Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Isso, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos estar dando uma faxina geral nessa casa. Gente, eu vou começar aqui pela sala, porque a sala tá bastante suja, muito suja. Eu quero limpar esse sofá, eu quero limpar as minhas cadeiras, eu quero limpar o teto, eu quero limpar a parede. Gente, tá precisando daquela faxina braba mesmo. Aquela de jogar água, aquela de limpar a parede, passar um sapolho ali que eu tô precisando passar. Gente, porque tá muito sujo. Esses dias de chuva, a casa, assim, ficou bastante suja, talvez esteja suja. E porque fica fechado também, né? Embora tá calor, mas tá ficando fechado, porque senão mora aqui dentro, aí a gente fecha. E com isso, gente, tem assim, ó, eu vou ter que limpar a primeira aqui, olha a parede. A parede, ó, isso aqui, ó, tem que limpar, porque essa parede é lavável, gente. Essa tinta é lavável, tá? Eu posso até jogar água nessa tinta aqui, mas eu não vou jogar, porque não tem como ficar jogando água aqui na parede. Mas essa tinta aqui pode até jogar água. É uma tinta branca acetinada e ela é muito boa essa tinta. Mas aí eu vou limpar ela, passar, porque, gente, com gordura de cozinha, acaba que a gente coloca a mão assim, ó. Ó, não sei. Eu acho que já fica até meia gordurosa. Eu vou limpar o teto também, porque tem cocôzinho de mosquitos, gente, nesses tetos. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu vou ter que limpar essa parede aqui, esse teto também, com a mesma tinta da parede, ó. Aí eu vou passar um pomo com sapone nessa parede. Vou colocar aqui devagar, se não vocês ficam tontos. E vou também, ó, tem essa parede aqui também, que tem que limpar, tá bem suja, né? Que a gente acaba colocando a mão, o chão, vou lavar o chão. Então, gente, tem muita coisa pra fazer. Eu vou limpar aquela estante, o rack também, que tá muito sujo. Também vou limpar. Passar um sapone, vou deixar ele branquinho. Esse rack tá empenando, gente. Tá empenando. Tô vendo que mais pra frente vou ter que comprar outro. Porque esse aí, sei lá, não tô gostando dele, não. Desde quando eu comprei, eu achei ele muito inferiorzinho, né? E ele tá empenando, tá vendo? Tá torto, ó. Ele tá criando uma barriga. Já, já ele vai virar outra coisa. Já, já ele vai virar outro tipo de imóvel. Porque a gente aqui é assim, né? A gente muda rapidinho as coisas. Então, vai ter várias coisinhas aí pra gente poder fazer hoje, limpar nesse vídeo. E eu vou dar continuação num outro vídeo, a limpeza, a faxina geral aqui da minha cozinha. Minha cozinha tá precisando também, gente, uma atenção daquela. Como eu quero dar uma limpeza muito profunda aqui na sala, então eu vou precisar de fazer um vídeo e outro vídeo da cozinha. Embora seja pequeno, mas como é uma proporção maior de limpeza, então eu tenho que... Não vai dar pra me colocar tudo num vídeo só. Tá bom? Então, bora pra lá pro vídeo. Já quero te convidar, você que não é inscrito, a se inscrever aqui no canal. No canal e você deixar também um like, compartilhar e comentar muito por aqui, tá? E, gente, você que já é inscrito, não esqueça aí de deixar o seu gostei, tá? Já no início do vídeo, gente, deixa o gostei aí pra você não esquecer. E também comentar e compartilhar muito aqui, tá bom? Gente, um beijo para todos, todos os inscritos no canal. E um beijo para os novos inscritos. E um beijo para aqueles que vão se inscrever agora, neste momento. Tá bom? Então bora lá, que Jesus abençoe a tua vida, que abençoe a sua casa. Recebe, gente. Quando eu vou falar abençoa, eu estou abençoando a tua casa, estou abençoando a tua família, estou abençoando os seus bens, estou abençoando a sua saúde. Que Deus abençoe. Eu tenho orado muito, gente. Por cada um de vocês. Tenho orado muito, eu tenho pedido muito. Eu sei que vou ter notícias, gente, de vitórias que vocês vão contar aqui nos comentários, falando, eu recebi a minha vitória. Você orando, eu recebi a minha vitória. E Deus vai dar vitória, sim. Deus é Deus poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é glorioso. Então, Ele vai conceder. Não deixa as lutas desanimar. Não deixa, não. Eu sei que tem dia, gente, tem dia também que eu estou, né, desanimada e tal. Quando começa o desânimo bater no meu coração, na minha mente, eu coloco meu joelho no chão. Eu oro, eu falo, Senhor, eu não aceito tristeza no meu coração. Eu não aceito desânimo no meu coração. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Então, Deus vai arrependendo aquele mal. Eu sei que os dias maus chegam para todo mundo. Desculpa aí pela mão na câmera. Chega para todo mundo, gente. Ninguém é super-homem, nem super-mulher. Mas, Deus nos dá condições de passar pelos dias maus e sermos vencedores. Porque nós somos mais do que vencedores. Porque o corte em Deus não está conseguindo ora, persevera. Às vezes, essas coisas também não é no tempo que a gente quer, é no tempo de Deus. Então, peça a Deus, Senhor, renova minhas forças, minha fé, para eu poder receber a minha vitória. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos embora lá para o vídeo. Porque nós já falamos demais. E agora eu peço, Senhor, envia esses anjos para me ajudar aqui a fazer essa faxina, Senhor. Porque não é fácil, não. Olha o Glória. E eu vou estar limpando, porque eu tenho que limpar esse sofá. Está muito sujo, gente. Então, vamos embora lá para o vídeo. Chega de conversa. Então, meninas, comecei a limpar o sofá. Mas está aqui, foi muita água no sofá. Passei uma esponja aí com detergente e também é um sabão, detergente, desinfetante, para poder ficar bem limpinho. Porque esse sofá, gente, estava de poeira pura, cheio de mancha, muito sujo. Então, passei aí essa escovinha com sabão aí para ficar bem limpinho mesmo, porque estava bravo, viu? Estava muitíssimo sujo. Já aproveitei que estava bem calor para poder ele ficar bem limpinho e secar bem rápido, né? Porque no tempo, quando está chuvoso, não dá. Então, como estava bem quente, gente, mas está aquele aí... Olha como é que a água está ficando preta, ó. Se você olhar no pote aí, como esse sofá estava bem sujo. Meu Deus, tem misericórdia. Isso faz mal, né, gente? Porque essa poeira toda faz mal e acaba acumulando aí bactérias, ácaros. E acaba mexendo, né, com a saúde da gente. Então, eu dei uma esfregada bem boa mesmo nele e ele ficou top demais. Lógico que não fica uma limpeza igual de um profissional. Lógico que não. Mas ele ficou bem limpinho, ele ficou. E ele estava merecendo. E depois disso aí, gente, eu joguei um lisoforme. Eu vou mostrar para vocês. Um lisoforme, esse lisoforme, ele é muito bom para poder matar também as bactérias. Olha o pano como é que está sujo. Que sujeirada! Meu Deus do céu! Muito sujo mesmo. Aí eu passei o sabão, esfreguei. Acho que coloquei também o vinagre também. Um pouquinho de vinagre. E fui limpando, esfreguei bem, passei bastante água e depois fui passando com o pano. Olha como é que o pano foi ficando preto. E esse pano era branco, gente. Olha que sujeirada que saiu. Olha bem. Olha a cor dessa água, gente. Meu Deus do céu! Eu estava precisando mesmo dessa faxina geral. Agora eu vou jogar aí, gente, esse lisoforme. Esse lisoforme é muito bom. Ele dá um cheiro gostoso, mata as bactérias. Olha o tanto de sujeira que deu nessa água, gente. Que coisa horrorosa! Meu Deus! Isso é porque não é água do sabão. Isso é água que eu já tirei para poder fazer um enxague. Mas ficou bem limpinho. E depois eu vou mostrar para vocês aí esse lisoforme, que é muito bom. Agora ele está meio úmido, tá? O sofá. Eu joguei o lisoforme. O lisoforme também ajuda a ficar mais limpo. Olha aí. Muito bom! Comprem, gente. Comprem, porque é muito bom. Top demais. Então, bata o odor e mata os vírus e tal, bactérias, 99%. Então, agora ele está ali secando, fica muito calor. Depois eu vou ligar o ventilador para ajudar a secar mais ainda. Agora, meninas, eu vou limpar essas cadeiras também. Vou fazer o mesmo processo de esfregar elas. Vou tirar as capas, porque elas estão todas com capa. Vou esfregar, vou colocar lá fora, para poder secar, porque lá fora está mormaço. Aí vai secar mais rápido, né? Para ficar todas limpinhas. O sofá limpinho. As cadeiras todas limpinhas. E eu vou fazer isso agora. Vou tirar aqui logo as capas e vou mostrar o informe já. Aí, gente, eu peguei água, sabão, né? Um detergente, um detergente neutro, porque eu gosto de usar aquele neutro. Aquele que não tem cor, não tem cheiro, não tem nada. Aí eu fico passando aí. Coloquei um pouco de detergente, água e também vinagre, tá? Aí fui esfregando bem aí, para poder ficar bem limpinho. Porque, gente, as cadeiras também estavam cheias de poeira, mesmo com a capa. Fica suja. E esfreguei bastante mesmo. Dei aquela boa limpada nelas, em todas elas. E já fui passando o pano, porque como a cadeira já é mais sensível, né? A cadeira já é um pouco mais sensível do que o sofá, porque a cadeira foi um pouco menor. Mas passei bastante mesmo, mas desculpa com água mesmo ali, ó. Como vocês estão vendo, esfreguei bastante para ficar bem limpinha. E a gente tem uma, né, esse tecido mais claro. Porque esse tecido claro, gente, suja bastante. Então, dei uma boa esfregada nela, para aproveitar que estava bem calor. Aí fui passando depois o pano bem limpo também. Eu lavei esse pano, passei ele bem limpinho. E fui esfregando ali, porque senão pode manchar o tecido. Porque essas cadeiras são de tecido, né? E ela já tinha já umas manchas de mofo, de uma época atrás aí. Então, se eu deixasse, ia piorar. Mas, gente, olha, ficou muito, muito limpa mesmo. Eu amei. E eu fui esfregando e depois fui passando o pano. Porque como é mais fino, né? Como eu falei para vocês, esse material, como ele é mais sensível do que o sofá, eu fui passando, esfregando e fui já enxaguando. E essas pernas da minha cadeira estavam tudo mofadas, gente. Tudo mofadas, porque ficou muitos dias de chuva. Então, a casa fica um pouco fechada. E deu mofo. Agora não. Agora já começou a época do calor, né? Então, já melhorou um pouco mais. Uma pausa para o almoço, sentadinha aqui. O poranguinho ficou bonito, ó. Ficou bem moleninho. Um suquinho a gente merece, né? Estou sentada aqui no chão, porque o sofá está úmido, as cadeiras úmidas. E eu vou almoçar. Uma pausinha agora. Não quero nem comer arroz e feijão, nada disso. Só vou comer batatinho e frango. Já comecei a comer. E é isso. E para a gente poder acabar de fazer a faxina, gente. Porque, olha, está tenso o calor, hein? Meu Deus, mas vambora. Vamos nos alimentar aí. Voltar para a faxina. Agora eu vou limpar isso aqui. Olha aqui. Ó. Ó. Como é que está? Eu vou limpar. E eu tenho um verniz ali. Um verniz... Acho que é naval, que fala. Aí eu... Eita, está caindo as coisas. Aí eu vou passar ele, porque, ó... Está dando até uns negocinhos aqui, ó, estranhos. Aí eu vou passar... Vou lavar isso aqui. E outro dia eu vou passar... Lavar, não. Vou passar um pano. Com cloro. Para matar esses... Matar essa bactéria do mofo. Porque madeira, né, gente? Pega mofo. Aí eu vou passar um pano com... Sanitária. E... E vou ver um dia para poder pintar. Porque hoje não vai dar tempo, né? Olha só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Deixa eu tirar o negócio aqui de baixo. Olha só. Isso aqui é bem cupim. É formiga e cupim. Meu Deus. Estou espantadíssimo. Vou ter que lavar. Vou jogar água aqui nesse negócio agora. Meu Deus. Olha. Estou dando cupim. Imagina esse outro aqui de baixo. Ai, estou até com medo de tirar. Ai, esse aqui não está, não. Gente. Meu Deus. Ai, deixa eu jogar uma água nisso. Olha só o médio de arroz. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Meninas, olha isso. Como é que tá sujo, ó. Ó. Esse negócio de ficar passando só o poninho. Com veja. Hoje eu resolvi passar o sip. Gente, mas tá saindo uma sujeirada, misericórdia. Olha. Tá muito sujo. Eita. Ó. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Meu Deus, é poeira com gordura aqui. Olha isso. Esse negócio a gente olha. Tem dia que tem que dar uma geral. Porque é o que eu tô tentando fazer hoje. Dá uma geral. Olha isso. Meu Deus. Meninas, eu tirei a televisão daqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tirei a televisão daqui. Do rec. Porque eu vou tirar o rec daqui. E vou colocar ele naquela canta ali. Porque algumas escritas falaram assim pra mim. Peraí que eu vou resolver com o negócio aqui dos netos. Peraí. Esses dois. Então. Resolvendo ver ela de criança, gente. Eles começam a brigar só Jesus. Lorenzo e Luiz. Parou. Ai, quem tem criança em casa sabe, né, gente? Ih, meu Deus. Olha isso. Tá chovendo. As cadeiras estão lá fora. Deixa eu colocar lá fora. Menina. É criança brigando. É chuva caindo. Deixa eu tirar essas coisas aqui de fora. Jesus. Tive que correr. Consegui. Consegui pegar as coisas. Ui. Tive que correr. Eu tava molhando tudo. Ai. Mas voltando aqui que eu tava falando. Vamos voltar aqui. Então. Eu tirei a televisão daqui. Porque algumas escritas perguntaram. Por que que em vez de eu colocar o rec aqui. Né. E o painel. Eu não colocaria o sofá aqui. E o rec aqui com a televisão. Aí eu vou colocar pro lado de cá. Pra vocês verem. Embora aqui não tem tomada. Aqui não tem tomada, gente. Pra poder ligar a televisão. Tinha essa daqui. Mas essa tomada aqui. Que deu problema. Que acabou. Ai. Desculpa, gente. A minha voz. Porque eu tava correndo ali. Pra tirar as coisas. Aí acabou. Aquela tomada ali. Que deu problema em toda luz. Então aqui não tem onde colocar. A televisão pra cá. Né. E onde ligar. Sabe. Meu Deus. Deixa eu ver o que essas crianças querem aqui. Pera aí. Aí eu vou trocar, gente. Toda hora tem que ficar parando. Eu vou trocar. E vou. Aí vou mostrar pra vocês já. Quando trocar. Vou colocar o sofá pra lá. Pra esse canto aqui. E o rec pra cá. Realmente vai ficar. Fica até legal. Mas eu acho que o espaço aqui. Também não dá pra poder passar ali. Mas eu vou fazer pra vocês verem como é que fica. Tá bom? Então, meninas. Olha. Eu troquei. Tirei o rec dali. Daqui. E coloquei ali. Né. Coloquei. Tirei o sofá daqui. Que fica aqui. E coloquei lá. Aí o que que acontece? Só que o problema é. Que ali a gente não tem tomada. Né. Pra poder. Ligar a TV. E aí fica complicado. Pra gente poder ficar colocando extensão. Porque desse lado de lá. A gente não tem uma tomada. A não ser aquela que estragou. Como eu falei pra vocês. Então, fica complicado deixar o rec aqui. E o sofá aqui. Porque antes era assim. Esse sofá ficava aqui. Tinha um rec menorzinho que ficava aqui. Né. Tem um vídeo da. Primeiro tour que eu fiz aqui pela minha casa. Era assim. Aí depois. Quando. Nós resolvemos mudar. Né. Trocar o piso. Essas coisas assim. Aí nós trocamos. Aí o. Os móveis de lugar. Aí colocamos o sofá lá. E o rec aqui. Aí como não tem. Eu vou ter que voltar. As coisas pra cá. E colocar o sofá aqui de volta. Tá bom? Aí quem sabe né. A gente colocar. A gente conseguir trocar. Colocar uma. Uma tomada ali. Até a extensão. Pra eu poder ligar a extensão. Eu vou ter que passar a extensão aqui ó. No meio das coisas aqui. Aqui. Pra poder ir pra lá. Isso aqui. Tá sendo uma distribuição. De luz. Porque deu problema. Por causa dessa tomada aqui. Que tinha aqui. Deu problema. Que é onde a gente ligava a televisão antigamente. Aí por isso. Tá? Então eu vou voltar ele pra ali. E quando eu conseguir resolver esse negócio de luz. Não sei quando. Né? Porque isso aí só meu marido sabe fazer. Eu não sei. E aí ele sabe assim. Né? É curioso. A gente arrumar alguém. Né? Pra consertar as tomadas. Quem sabe a gente faz essa parte. Aí eu vou voltar ele pra cá. Porque eu não tenho onde ligar. Mas eu amei a dica. Tá? De vocês. E continua dando dica aí pra mim. Tá bom? Tô amando. Meninas. Tá chovendo a verso. Tá trovejando. Relampeando. Eita. Aí já coloquei aqui o rec de volta. Vou colocar a televisão de volta. Pra lavar aqui o chão. Né? Espero que pare de relampear. Porque eu tenho favor de relâmpago, gente. E as coisas estão assim. As cadeiras eu coloquei lá na... Ali na lavanderia. Eu quero terminar. Eu preciso limpar. Acabar de limpar essa sala. Senão já viu, né? Então vambora lá. Continuar. Amores. Eu não estou colocando musiquinha no vídeo. Porque toda vez que eu ponho. Tá dando direitos autorais. Mas mesmo pagando. Pra o editor. Tá dando problema. Então eu resolvi não colocar musiquinha. E a partir de agora. Até eu conseguir, né? Resolver essa questão. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Meninas, o tempo tá escuro. Por isso que tá escuro aqui dentro. Tá bem escuro. Chovendo, né? O tempo já mudou. Tava aquele sol. Aquele calor terrível. E agora, né? Comecinho ainda de tarde. Já tá assim. Mas eu vou continuar limpando. Ah, gente. Eu troquei aqui, ó. As plateleiras. As plateleiras. Aqui eu tinha aquela outra que eu tinha forrado, né? Aí eu tirei a de lá do quarto. E coloquei essa daqui, ó. Pra gente poder... Pra ficar melhor, né? Eu tô achando que tá até mais... É... Como é que se diz? Tá até mais... Ficou mais bonitinho, sabe? Eu gostei. Então, é... Agora vai ficar essa branquinha. Eu acho que ficou mais suave, né? Mais clean. Olha aqui, gente. Olha como é que tá também esse rack, ó. Ficou bem limpinho. Bem branquinho. E com as duas plateleiras ali, ó. Tirei aquela plantinha que ficava aqui em cima. Eu achei que ficou mais... Sei lá. Eu acho que tava muito tóxico. Muito pesado, sabe? Aqui. Então, agora tirando. Eu acho que ficou mais suavezinho. Ficou melhor. Ai, que bom, né? O rack e o painel ficou ótimo. E agora eu já limpei aqui a mesa. Tá até secando. Já limpei. Olha o brilho que ficou. Passei isso aqui, ó. Passei o cifre. Aí, olha o brilho que tá dando. Ficou bem limpinho. Agora eu vou limpar o chão e as paredes. Então... Ai, me espirrou. É... E também vou limpar as paredes aqui. Vou passar o cifre também. Pra ficar bem limpinho o teto. Vou passar aqui no teto também. Passar aqui, ó. E nessa parede. E aí, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, meninas, já tá lavadinho o chão. Olha que chão brilhante. Olha como que tá brilhando, ó. Gente, ficou muito limpinho o chão. Aí já coloquei o tapete aqui, já terminei aqui. Coloquei esse tapete aqui quadriculadinho. Preto com branco e cinza. Coloquei essa mantinha aqui azul com essas duas almofadas. E olha, gente, essas paredes agora estão bem limpinhas. Olha o brilho que deu, gente. Olha lá o teto, ó. Olha que brilho, olha que brilho, que maravilha. Tá bem limpinho. Limpei todas essas paredes. Agora estão todas limpinhas. Agora estão todas limpinhas, graças a Deus. Lavei os vidros. Olha, ficou bem limpinho. Só isso aqui, que é aqui, gente. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se é papel. Ah, é papel. Foi papel que eu passei, ficou limpinho. Aqui também, ó. Lavei esse vidro. Joguei água mesmo. Joguei água. Pra poder ficar bem limpinho, graças a Deus tá limpo. Mudei aqui o cantinho do café. Coloquei umas coisinhas diferentes aqui. O cantinho do café. Porque a gente vai enjoando, né? E aqui as cadeiras, gente, as cadeiras ficaram limpinhas, limpinhas. Mas ainda tá um pouquinho úmida ainda. Porque tá chovendo, né? Há um tempo que tá pra chuva, mas tá bem... Mas tá assim, úmido, mas tá, sabe? Tá quase seco. Aí eu vou... Eu não vou colocar a capa agora. Porque ela tem que acabar de secar, né? Ó. Elas acabaram de secar. Porque ainda é tão pouquinho úmido. Porque a chuva pegou elas um pouquinho. Mas, graças a Deus, ficou... Ficou bem mais limpa. Não tá limpa igual um profissional, né? Mas tá bem limpinha, ó. Ai, que delícia, gente. É a casa da gente bem limpinha. O rack tá bem branquinho. As prateleiras que eu coloquei ali. Então, ficou assim. Eu achei que trouxe uma página... Ah, eu coloquei ele mais afastado, ó. Coloquei o sofá um pouquinho mais afastado. E porque também... Como tá calor, gente... Eu sei que esse tapete aqui não é proporcional pra esse tamanho. Mas como tá calor... Eu até evitei... Eu ia tirar até os tapetes. Mas eu falei... Ah, não. Vou deixar pelo menos um aqui na beira do sofá. Porque aí, pelo menos, a gente não pisa no chão puro. Porque isso aqui é... Porcelanato é bem gelado, gente, né? Mas como tá calor... Tá ótimo assim. Tá maravilhoso. Então, eu amei. A sala ficou assim hoje. Ela vai ficar assim. Tá bom? Gente... Eu já quero agradecer, tá? Esses inscritos que falaram... Sobre trocar ali o rack. Mas mais pra frente, né? Quando tiver uma tomada ali... Eu vou colocar assim, tá? Vou atender o pedido de vocês. Meus amores, muito obrigada. Comenta, curte aí. Tá bom? E compartilha também. Eu vou ficar muito feliz de ir lá... E responder vocês. Beijo. Fique com Deus. E tchau.